Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pessoal tá rindo, né? Ó, ó, sem luta corporal Ô, 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 guardião, ô, guardião O que aconteceu? Peraí Ô, guardião, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eles estão rindo Peraí, ó André, só aqui, ó O que aconteceu? Eles não param de rir Poxa Ô, guardião Não, não tem problema, senta aqui, vamos lá Que absurdo Ô, guardião, vem cá Ó, tá Vem cá Vem cá, ô, guardião Acabou Acabou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Sobe no palco, sobe no palco Sobe, sobe Sobe, pronto Sobe, sobe Sobe, sobe lá Aquele é bravo, hein Aquele é bravo Aquele é bravo É um absurdo, né? Ô, guardião, pronto, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Mutou já, vem cá Chega Pronto Olha, eu vou falar um negócio pra vocês Esse show aqui Nós já fizemos aqui nesse teatro Eu acho que mais ou menos Eu nunca vi isso Isso aqui não As 33 vezes, mais ou menos Esse show aqui 33 Eita Vem cá, vem cá Eu ganhei 33 Vem cá Olha aqui, ó Calma, ó Pera aí Calma Senta aí, senta aqui Eu ganhei Segura aí, calma Vem cá, vem cá O que aconteceu? Eu ganhei Calma, calma Vem cá, vem cá Eu ganhei É muito É muito É o seu filho, não é? Senta aí, senta aí, senta aí Eu ganhei, calma Segura aí, André Ó, vamos lá O que aconteceu? Eu ganhei na loteira Pera aí, pera aí Vamos lá Você veio com quem? Com a Patrícia e com o Paulo É O Paulo é A bolsa Não fala É perigoso aí Ganhou muito Ganhei mais de um milhão Você vai dividir com alguém? Não, né? E seu nome mesmo, qual que é? Chinchang Chinchang Putz Alguém tem de chinês aí? Oh, que sorte Puta merda Isso, vem cá Isso, vem cá aqui Pra ajudar a gente Levanta um pouquinho Aqui, ó Vem cá Só pede pra ele levantar Aqui, ó É, pode vir aqui É Vem cá Só ajudar a gente Ali, ó Aqui, ó Vem aqui desse lado Você fala bem até, né? Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui Só traduz pra gente Só traduz pra gente O que ele falou Ele disse que ele veio assistir a hipnose Ah, veio assistir a hipnose, tá Vê se ele veio demonstrar algum golpe Pergunta pra ele Viu demonstrar golpe? Como que é? É Ele falou que consegue demonstrar Ah, consegue Pergunta pra ele o nome do golpe Pergunta pra ele Qual que é? É Chute Chute É, ele falou o nome Repete, por favor Não, ele não entende Acho, acho Vamos caralhar Chute lateral Chute lateral Legal 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 Puta que igual Que legal Pergunta se ele pode demonstrar esse golpe agora É Pede pra ele demonstrar no André, então Não O que que é? Dá o microfone Até eu entendi Ele é forte, ele aguenta Ele é forte, ele aguenta Dá aqui o microfone Pra você ficar sossegado Vai lá Isso Vai lá Isso Encara Isso Foco Oh Chute lateral Pede pra ele sentar agora Pede pra ele sentar Pede pra ele sentar Você ficou com medo, velho Oxe, lateral, cara Agradece Põe ele sentado aqui Senta lá Pede pra ele sentar ali No lugar dela Vai lá pertinho Vem cá Vem cá Isso, obrigado Viu pela tradução incrível Agora você vai ter que fazer o seguinte Se eu falar pra ele Durma, ele não entende Então você tem que falar Durma em chinês Pra ele entender E ele vai entrar em hipnose Tá bom? Olhar nos olhos dele E só falar Tá bom Opa Muita merda Oi, mãe Tudo bem? Saudades Isso é hora, rapaz Te amo, vida Tá no meio do show Será que tem um show de hipnose? Oi, Du Fala pra ele Tá dando uma atrapalhada forte aí, irmão Ó, desliga Desliga o celular aí, irmão Ô, jacaré Desliga aí Põe pra vibrar Atrapalhou o show Pode deixar Oi De novo? Onde você tá? Você tá atrapalhando Pra ligar depois do show Desliga aí, velho Tá atrapalhando Olha o pessoal aí Olha o pessoal esperando o show É Guarda ele Deixa eu te fazer uma pergunta Qual a marca do seu celular? Samsung Samsung Se você me visse na rua Atendendo o sapato Achando que seu celular Você ia achar que eu era o quê? Doido Doido, né? Sou eu que sou doido Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.